Excelentes novidades da atriz Demethe Uzdemir e os seus planos para o seu aniversário são os nossos assuntos deste vídeo. Então sejam todas bem-vindas e se Demethe Uzdemir é um assunto que te interessa, deixe seu like, se inscreva no meu canal para receber mais vídeos como este. A Demethe está prestes a inaugurar o seu recente investimento ao lado dos empresários Atila Bigol e Feiza de Han e do seu amigo e ex-parceiro de elenco, o ator Annel Tchelik. Os detalhes sobre este projeto eu já comentei no vídeo que está nos cards e este vídeo aqui será uma continuação deste. Houve um pequeno atraso na inauguração, mas já temos a data Save the Date, dia 21 de fevereiro. O espaço que está localizado em Maslak, uma região nobre de Istambul, será oficialmente aberto ao público. As notícias iniciais diziam que seria um Music Hall, que seria algo exclusivo e será. No entanto, este espaço será multifuncional, porque eles também darão a oportunidade das pessoas fazer a locação do espaço para realizar os seus próprios eventos, seja a festa corporativa, casamentos e etc. Mas e quanto a essa exclusividade? Isso é porque eles farão os seus próprios eventos, que serão obviamente organizados por eles, mas eles lançaram também um conceito interessante que eles estão chamando de clube de membros, onde apenas os membros deste clube é que terão acesso aos eventos que são organizados por eles. Os shows que eles haviam prometido anteriormente. E qual que será o nome escolhido por eles? Eles escolheram chamar o local de Hall. Pelo meu entendimento, eles farão shows, mas não venderão os ingressos para o público. Venderão somente o clube de membros. Quem ficará encarregado de fazer essa organização musical são os experientes já nesta área, o Atila Bigol e a Feizan. E nesta inauguração do dia 21 de fevereiro, contará com a presença de uma cantora grega chamada Ana Vice. E essa comemoração será em dose dupla, porque além deles celebrarem a abertura do local, a Demesh também irá comemorar o seu aniversário. Então vocês podem aguardar que o próximo aniversário da Demesh será especial em dose dupla. Foi divulgado também nesta nota que eles já têm outras datas programadas para a realização de mais três shows, que também trarão cantores famosos e cantores diferentes. Não será feito pelo mesmo cantor. E aí, gostaram dessa novidade? Comemorem aqui nos comentários essa nova conquista da Demesh, os Demir. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!